Olá meus amigos, vamos juntos começar Nicoderico Aperto X aí que eu aperto aqui, game muito, muito divertido A junção perfeita de Donkey Kong e Heyman Vamos começar no fácil que a gente já vai matar um troféuzinho desde o início agora Depois a gente vai voltar e fazer no normal, vamos lá, seguir com essa platina Tem, tem desafio sim, game muito, muito bonito E quero deixar aqui meu profundo agradecimento e admiração a Jonas Dantas Que gravou esta gameplay e editou boa parte do vídeo Com muito zelo e capricho para que todos vocês tivessem acesso a esse material E pudessem então junto com o canal platinar esse game que com absoluta certeza vale muito a pena Muito, muito obrigado Jonas Mas toda a comunidade de gameplays agradece a sua dedicação Valeu mesmo meu amigo Vamos lá então conversando com a Luna São os dois personagens do jogo Esses são os dois personagens, a gente precisa também fazer uma fase com ela Vamos fazer na sequência Então vamos lá E comece a aventura então meu amigo Nico Bora lá Vamos para a primeira fase Nessa fase a gente só vai fazer um troféuzinho Então a ideia fazer dois Na verdade a gente precisa terminar uma fase sem pegar nenhum vagalume Que seria o dinheiro do jogo E também sem matar nenhum inimigo Dá para fazer separado os troféus Mas a gente consegue sim fazer juntos Vocês se não conseguirem fazer um deles Se matarem alguém sem querer Ou pegarem algum vagalume Pode repetir essa primeira fase Aqui já estamos matando o primeiro troféuzinho Que é de morrer Então já morremos a primeira vez Já está aberta a porteira dos troféus Maravilha Então vamos seguindo Então o objetivo aqui é só terminar a fase Sem matar nenhum inimigo E sem coletar nenhum vagalume Esse primeiro passo não precisa ser feito agora Se vocês não quiserem Se quiserem se familiarizar com o jogo Fiquem à vontade Dá para voltar e fazer depois Aqui dê uma esperadinha Deixa passar os lagartinhos ali em cima Pronto Vamos para a direita E aqui que a gente vê a grande dica Para conseguir passar essa fase Que é chamar a montaria Apertando o triângulo Não faço Não tem custo Dá esse pulinho Deixa ela para trás E aí conseguimos ir por cima do tronco Essa aqui é a dica de ouro A partir daqui então Temos que ter muito cuidado Dá para quebrar as caixas aqui Elas não saem Devagarinho então Cuidado para não matar ninguém Para não coletar nenhum vagalume Certo Então esse é o objetivo Como falei Não precisa fazer agora Se não quiserem Fiquem à vontade O jogo sim Tem um troféu De terminar o jogo Sem morrer Tá Mas a gente vai fazer Em duas gameplays Isso aqui não tem Como conseguir a platina Com uma gameplay só Tá Justamente pela questão De um outro troféu Que é coletar Quinze mil Vagalumes E não dá o suficiente Mesmo que você seja bem É... Olhe tudo Bem detalhista Com tudo Não dá para pegar todos Em uma gameplay É preciso repetir Pegar as letrinhas Não tem problema E pegar Esses diamantes Essas esmeraldas Também não A gente vai apagar Esse save aqui Nós vamos começar Depois um novo No normal Por que no normal? Porque temos troféu De matar um chefe No normal Tá Por isso que a gente vai seguir No normal Muito bem Chegamos aqui Vamos prosseguir Ela troca agora De 2.5D para 3D Lembrando muito então O próprio Donkey Kong Cuidado aqui Bem nos ladinhos Só seguir a sequência Que a gente mostra aqui E não tem erro Lembrando Se vocês quiserem Dividir em duas gameplays Essa primeira fase Esse primeiro troféu Podem ficar tranquilos A gente que está juntando Em tudo Para dar aquela agilizada Aqui muito cuidado Também Ufa Quase Pegamos A gente Olha Mas cuidado E aqui é só o finalzinho Fechou Chegar ali no final Então Tá aí Minimalista Sem pegar Nenhum Então Esses últimos aqui Não contam Tá Esses aí não contam É terminar a fase Que eles são bônus A mais E também Aí Sem matar Nenhum inimigo Que legal Nível concluído Aí fizemos com O Nico Também Porque a gente vai prosseguir Então com a outra Menina Está aí o troféu Amigo Cobrito É esse troféu Aí então De não ter Matado Nenhum inimigo Fechou Matamos já Dois troféus Difíceis Do início do game Já estamos com Três troféus Nossa Cinco minutos De vídeo Nem isso E já estamos Aí dois troféus Difíceis Já matou Assim que é bom Assim que a gente gosta Voltamos para o menu Principal E aqui então A gente vai começar Um novo save Esses ali Já foram Já estão Riscados Deixa eu riscar Aqui Ah Riscadinho Pronto Até apagando Esse game Aqui não precisa mais Né E aí vamos começar Um novo game Então No normal Com um jogador E eu vou escolher A outra personagem Porque tem um troféu De terminar Uma fase Com ela Tá Então vamos lá Vamos a primeira fase De novo Agora No normal E aí sim Coletando tudo E vendo todos Os segredos Pegando todas As estrelas Niko Todas as esmeraldas E as chaves Também Sim Então peguei A personagem A menina Que a gente tem Um troféu De terminar Com ela Então É a Luna O nome dela Tá Vamos aqui Tudo pra esquerda Primeiro Começar a pegar Então Esse mundo De esmeralda De Esmeralda Nada De vagalume Então ele lembra Muito Muito O Rayman Principalmente A questão dos vagalumes A arte é muito parecida E também Alguma coisa De Donkey Kong Também Tá Então todas as fases A gente vai mostrar O máximo Sempre o máximo Possível Todos os itens Todas as letras Niko E todas as esmeraldas Tá Aqui em cima Tem mais Aí primeira letrinha A gente precisa formar A palavrinha Niko Quatro letras Para encontrar Aí ó Que beleza Coraçãozinho Maravilha de vida Então não se preocupem Muito com esse troféu De não morrer Tá Posso até falar Sobre ele agora Sim É um troféu Bem complicadinho Esse de não morrer Ele não adianta Tá Morrer na fase E voltar É preciso então Salvar na nuvem Não pode morrer Nenhuma vez Nem de brincadeira Tá Para a run De terminar o jogo Sem morrer Por isso que é também Sugerir que a gente Faça isso Numa segunda Gameplay Que já tem então Conhecimento Do jogo Não é difícil Tá A gente fica pensando Que é difícil Ele não é difícil Terminar Sem morrer Ó A gente põe aqui pra baixo Tem um localzinho secreto Tá Dando Esse rato Aqui Não sei o que que é isso Um rato aí E aí ele vai dando Então Vários Até Estourar Olha que beleza Deu um monte Muito bom Tá É a pinhata Que chama Tá Essas é As pinhatas Também São necessárias Para a platina Então É sim Necessário Tá Todos os Não morrer Vamos lá Pegar a estrela No minigame Esses minigames Então Que dão As chaves Para nós Tá A gente vai conseguir Um troféuzinho Também De chaves Peguem todas as estrelas Dentro do tempo Ó Aqui Vamos passando Pro outro ladinho Não tem muito erro O tempo é bem Generoso Aí coletado Então Está aí a chave Troféuzinho Bônus De explorador Por coletar A primeira chave Do game Que legal Jogo muito simpático E sim Ele pode ser jogado Tudo em co-op Tá Pode Ele tem co-op local Então Game para a família Também Perfeito Tá Diferentemente Então A gente tem vida Vocês viram Que a gente tem Três coraçõezinhos É o suficiente Troféu Primeira rodada Aconteceu Agora Porque a gente matou Três inimigos Com um barril Tá Com um item Então Matando aqueles Três ali Vocês vão ter Outras oportunidades Isso aí No jogo Com certeza Tá Então Três inimigos Com um barril É naquele momento É naquele momento Tá ali Então Mais uma letrinha Nico A letra K Aqui Vamos pegar a montaria Aí vocês já viram Então A esmeralda Lá em cima Já vamos pegar Sapinho É uma beleza Hein Muito bom Só na gosmo Esmeraldinha Coletada Vamos aqui Por cima Pra pegar Outra moedinha Jogo de bola Matando os inimigos Também Maravilha Vamos abrir A outra sessão Então Em 3D E prosseguir Jogo extremamente Agradável Uma vibe Muito boa Bem sugerido Fortemente Jogar ele Em co-op Em co-op Local Vale muito a pena Aí Pegue o filho Pegue a esposa Pegue a vizinha Tio O cachorro Dá o controle Aí Vamos aqui Pra direita Ó Pro garzinho Secreto Então Pra gente Encontrar A chave Vamos lá Só seguir Então O que está Proposto Aqui no vídeo Onde está Essa danada Dessa chave Vamos quebrando Todas as caixinhas É sempre a última Né Pronto O que é preciso Não Na verdade É quebrar Todas as caixas Sim E a segunda Chave Da fase Está coletada Prosseguindo Então Para fazer Ela Até o final Pegar Nosso bônus Aqui na esquerda Super escondidinho Também Mais Vagalumes E aí A letra O Estamos fechando Então a palavra Nico Da fase Todas as fases Tem a palavrinha Nico Tá Então N I K O Fechou Aqui Aqui Vamos Aqui vamos Para a direita E depois Para a esquerda Também Coletar uns bônus Antes de finalizar Olha Bauzito Bauzito Não pode Deixar Moedinha Coletada Sete moedas E podemos Encerrar e pegar O nosso bônus E aí O troféu Hora da luna Por termos Então Fechado A fase Com a luna Tá Outra personagem Que a gente vai continuar Com ela Então Pelo menos Por enquanto Tá E as duas chaves Mais a esmeralda Palavrinha Nico 100% Como a gente vai fazer Em todas as fases Para ficar Super suave Para vocês Vamos lá A gente vai até Terminar Essa primeira trecho Vamos enfrentar O chefe Já começar Sim A próxima Tá Agora vamos Então Para a próxima fase Cavernas Traiçoeiras Uou Nesta cavernas Traiçoeiras A gente tem Um troféu Específico Que é só Feito nessa fase Tá Que é de A gente tem Umas plataformas Que elas estão Dormindo E a gente precisa Acordar elas Para elas funcionarem Só que o troféu É acordar Cinco vezes A mesma plataforma Nesta fase Tá Na mesma fase Então não é Acordá-la Uma vez E ir embora Tem que acordá-la Cinco vezes Na mesma Jogada Tá Então a gente vai Chegar daqui a pouquinho Lá Quando chegar lá Eu aviso vocês O momento que a gente Precisa fazer Vamos seguindo a gameplay Acho que agora Não tem erro Tá Só seguindo a gameplay Magistral Do nosso mestre Jonas Aí Todos os segredos Sendo desvendados Peguem tudo Sigam o mais Parecido possível Para ter o mesmo Resultado Tá Qualquer coisa É só repetir a fase Tá aqui a plataforma Tá na Nandinho Acordou Já contou Tá Agora a gente precisa Acordar cinco vezes A mesma plataforma Certo Essa que é a ideia Vamos lá Acordar aqui mais uma vez Duas vezes Então Essa aqui tá mal humorada Ela não tomou café A outra tá mais facilinha Três então Ela nem dormiu né A braba Quatro vezes E aí a gente vai voltar E vai conseguir o troféu Bom dia É isso aí Oh Tinha um bicho nela Pra cá Pra lá Nossa Adorbe rápido né E tá aí Troféu Bom dia Maravilha Acordamos a mesma pedra Mesma plataforma Cinco vezes Nessa fase Tá Mas no final da fase A gente vai conseguir Um troféuzinho também Chamado Um verdadeiro amigo Que é quando a gente Pula de uma montaria A montaria cai assim No infinito No penhasco infinito E a gente usa o pulo Pra saltar dela E não morrer Mas a montaria vai Para o beleléu Tá Daqui a pouquinho A gente consegue ela Também vou avisar vocês Quando estivermos chegando Nesse ponto Agora não tem absolutamente Erro nenhum Sigam a gameplay Magistral Do nosso querido Jonas E aí eu vou Intercedendo Nas observações Quando necessário Certo meus amigos Vamos lá Peguem tudo Nas observações 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Olha, esses penhaços aqui, esses buracos infinitos, que aí ele morre, tá? E aí a gente consegue, então, o troféu. Pular dessa forma aqui. Palavrinha Nico completada. Vamos ter atenção, então. No momento que tá quase acabando a fase, vocês podem fazer bem por último aí, se quiserem. Então, aqui termina a fase, ó. Quando forem pular, então deixa a montaria cair no infinito. Vem cá, tchau. Aí, pronto. E pulem dela, ó. Assim, ó. E aí deu aí o troféu. Um verdadeiro amigo, então, por jogar nosso querido amigo lá do penhasco. E fechamos a fase. Que maravilha. Tudo certo, tudo concluído. Chaves, esmeraldas e letrinhas de Nico. Super, super divertido. Espero que todos estejam adorando. Principalmente mostrando aí com o like e aquele comentário. E agradecendo o nosso mestre Jonas também pela disponibilidade de gravar. Show de bola. Olha só que legal que ele fez para aproximar todos vocês dessa platina. Bora lá, então. Vamos para a próxima fase. Torre das Corujas. Pegar todos esses colecionáveis e nos encher de vagalumes. Maravilha. Vamos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Antes de fechar o nível, tá bom demais. E vamos fazer a fase caça ao dragão. Sim, seremos perseguidos por um dragão terrível. Mas vamos conseguir e ter um troféuzinho da história nele também, tá? Fiquem tranquilos aí, Nico. Vamos lá, rapaziada. Vamos conseguir então caça ao dragão. De primeira, a gente já vai sendo perseguido por ele. Muito, muito estilo Tolkien Kong, tá? E depois a fase fica muito rei mesmo. Mas chega de comparação. Ele juntou os dois e se transformou em um. Aliás, não tem praticamente nada que se crie hoje. Em dia, a gente pega, adapta as coisas e cria algo novo em cima, né? O que é originalidade a final? Mas a gente vai indo então. Então aqui, clássico Donkey Kong, a gente vai correndo de encontra-câmera. Outros jogos também tem assim, né? E aí já fica de dica para aqueles vídeos. O pessoal gosta de fazer esses vídeos. Cinco jogos que não sei o que. Dez jogos que não sei o que lá. E aí já pode estar aí a dica de graça do Gameplay 10 Minutos. Faça um vídeo aí então. Cinco jogos que a gente corre em direção à câmera. Ó, tá aí a ideia então, hein? Tá prontinha a ideia. Só fazer os nossos amigos youtubers aí. Uma ideia bacana para a gente ver quais games que tem esta mecânica. Bem tranquilo, vocês estão vendo que o dragão nem aproxima. se a gente não der muita bobeada. Agora vamos tudo para a esquerda e começar a coletar as letrinhas. Depois aí a gente vai pegar aqui as chaves, né? Então depois ele vai ficar muito, muito remendo a fase. E no final dessa fase a gente consegue troféuzinho mais rápido que um dragão. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.